E aí meus queridos, sejam bem-vindos ao segundo episódio aqui do Modo Volta com o nosso querido Ronaldinho Gaúcho. Hoje a gente vai aí enfrentar algumas equipes e tentar dar continuidade na nossa história. Então sem mais delongas, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora pro vídeo. E aí meus queridos, sejam bem-vindos ao segundo episódio. O chute da Seed, que isso mano, olha o Gaúcho, chutou desviado ali mano. Olha a Piley, lindo o lance, Gaúcho quase golaço hein galera. Jayzinho controlando, tentou levantar e vem os caras mano, olha o Rossi chegando e o gol dos caras. Sunny abre o placar pros caras mano, belo gol dos caras, olha aí ó, que isso, tava livre, só mandou pro gol. Olha a Piley, lindo o lance, Jayzinho não tem muito o que fazer, perdeu a bola e entregou. Entregada de paçoca do nosso querido Jayzinho mano. Olha os caras chegando, Jayzinho perdeu a bola de novo. 3x0, o que que tá acontecendo galera? A gente tá muito mal. Dominou a Piley, linda roubada, vai fazer o gol. Gol de honra, será mano? Olha a Piley comemorando aí, que da hora. Jayzinho, lindo o lance, com a Cid, é pra sair mais um. Jogou pro bruxo, ele cabeceou alto e lá vem os caras mano, olha o contra-ataque dos caras. Vai sair mais um, travado. Olha a Cid, que que é isso? A Cid humilhou o Gaúcho e vai sair mais um. Olha o Jayzinho, cruzamento, lindo o gol. Lindo o gol aí ó, Jayzinho lançou pra Piley e ela mandou de primeira, golaço mano. Olha o Gaúcho, tabelou com a parede ali o nosso bruxo. A Cid vai mandar pro gol hein, olha o bruxo. Bruxo faz o gol, manda ali uma reverência, que isso? Lindo o gol do bruxo hein. Ele meteu a cara na parede ali aparentemente mano, que isso? Olha, ele faz o gol e mete a cara ali, que isso bruxo? Terminou o primeiro tempo, 4x3, se eu não tô enganado. Mais um gol, os caras ganham da gente mano. Temos que ficar ligeiro. A Cid jogando ali, o Sani. Vai chegar os caras e é gol. Acabou galera, Rossi marca o quinto gol dos caras. A gente começou muito mal né mano, demoramos pra acordar no jogo. Olha o gol deles aí. Tocou ali, o cara tava livrão, só mandou pro gol mano. E terminou o jogo. Povo ali se cumprimentando, 5x3 pra galera do J10. E aí a nossa nota na partida foi 8,5. Fizemos um gol né, não jogamos tão bem não mano. Bora pro segundo jogo então galera. Vamos ver aí a apresentação de novo né. Sempre vai ter essa telinha aí, de bruxos e J10. Olha o bruxo, que isso. Muita marra mano. Tá ali a Cid. Mais uma vez a Cid tá no outro time também. A Cid é várias pessoas ao mesmo tempo né mano, que isso. E tá aí, vambora pro jogo mano. O toque bruxo. Linda lance do bruxo. Vai sair o gol hein. Olha o gol. Jayzinho. Jayzinho faz o gol ali depois da Cid, roubar a bola da Cid. Grande gol mano. Olha aí, pinto, que isso hein. Olha o chute pro gol e é gol. E vem os caras de novo. Jayzinho, lindo lance. Duas vezes, três vezes Jayzinho. Olha a Piley, vai sair e tá livre hein. Olha o nosso querido bruxo. Gol do bruxo. Tem dancinha do gaúcho sim. Vamos ver o gol dele mano. Olha a repetição aí. Ele recebe, dá aquela ajeitadinha. E toma. Lindo lance. Que golaço galera. O gol maravilhoso do bruxo. No levantamento bonito. Do nosso querido Jayzinho. Tudo de primeira. Golaço do bruxo. Ainda mandou a dancinha na frente da galera ali. Olha aí, que isso. Que lindo lance. Vai pro gol pra fora. Afasta Jayzinho. A bola tá com uma loucura isso aqui galera. Que isso. Olha os caras chegando e é gol da Cid. 3x2 a Cid. Tá complicando a nossa vida hein mano. Tem duas Cid em campo e a Cid deles tá jogando demais. Olha o gol aí. Tava livrona né mano. Tinha ninguém. Jogou. Que lindo lance. Que golaço. Que gol maravilhoso. Agora sim da nossa Cid. Olha a Piley. O levantamento dela. Meu Deus do céu. E aí a Cid quase deu uma cabeçada no pé da outra Cid ali. Mas foi gol nosso. Lindo gol. Falta um hein. Olha aí. Os caras chegando e é gol. Jayzinho. Olha a Cid. Olha o nosso querido bruxo. Termina o jogo. Gol do bruxo. A Cid rolou. Ele mandou. Na segunda chance ele não perdoa. Termina o jogo. 5x3. Foi isso né. 5x3. Grande jogo do nosso bruxo hein. Nesse jogo a gente jogou demais mano. Demais. Vamos ver a nossa nota. Olha só galera. 9,7 a nossa nota. 3 gols. O bruxo mandou bem demais nessa partida. Manos. Ei. Aguenta mais uma? Aguento o dia todo. Vamos ver. Irado demais. Jay. Eu postei aquele vídeo e a galera adorou. Tá bombando. Mandou bem. Isso. É bom pra mostrar pro mundo a nossa arte. Beleza. Se liga. Pro próximo jogo a gente tem que... Viu isso? Joga muito. Ei. Olha eu entendo. Beleza. Os vídeos são bons pra ficar popular. Mas não vão levar a gente pro mundial. Nós. Esse time vai. Então vamos nessa. Vai cuidar. Aí. Deixa a câmera em mim. Eu gosto de aparecer. Hum. É. Talvez. Valeu. Bora pro terceiro e último jogo aí, galera. De novo o De Bruxos e JT, né? Como sempre. Olha o nosso querido Ronaldinho Gaúcho ali metendo a marra. Tá ali o Jayzinho. E a Cid como sempre no time adversário, né mano? Sempre tem que ter duas Cid. É isso aí, mano. Bora pro jogo. Olha aí. E os caras chegando. O Jayzinho de novo. O monstro. Jogou no nosso querido Gaúcho. Ele foi inventar e perdeu a bola. Olha a Cid. Jogou no Gaúcho. A bola sobrando. O Jayzinho é gol. Vacilaram na frente do Jayzinho. Omito. Aí ele não perdoa, meus queridos. Olha lá. A bola bateu no ombro ali. Vacilou. É gol do Jayzinho. Tex ali. Jayzinho roubou. Vai rolar pro Gaúcho. É gol. Aí é gol. Ronaldinho Gaúcho. Metendo a sua dancinha. 2x0 já. Que isso. Olha o time do Jayten chegando. Linda jogada. Chute pro gol. Bateu. Voltou. É gol. Olha o time dos caras. Olha pra Ailey. Rolou pro Ronaldinho. É mais um deles. Mete a dancinha Gaúcho. E galera. O Jayzinho se machucou, hein mano? Toquei pra ele até. Não pegou. E é gol dos caras. Ih, rapaz. Jayzinho. Olha lá. Com a mão no tornozelo ali, mano. Olha o Jayzinho aí machucado. Tentando a finta. Perdendo a bola. Meu Deus. Agora ele machucou mesmo. Olha o Gaúcho. Pro Jayzinho. Ele manda mesmo o machucado e perde o gol. Jogou no Gaúcho. Gol do Bruxo de novo. Tá cansando de fazer gol. Jayzinho machucado. Pra Cid. Jogou no Jayzinho. Olha o Gaúcho pra acabar o jogo. Mete a marra, Bruxo. 5x3. Terminou o jogo. Mais uma assistência do nosso querido Jayzinho, que até machucado joga demais, mano. Terminou a partida. Ganhamos duas e perdemos uma, né? Acho que a gente passou. Passamos o teste, eu acredito. Levantando a taça pro nosso querido time aí. Jayzinho, a Piley, a Cid e o Bruxo. Que é Bruxo os campeões, mano. Olha a moral. E tiramos 9,8 nessa partida. Galera, mandamos muito bem. 4 gols aí do Bruxo. Jogamos bem demais, mano. Boa, cara. Boa, cara. Boa, cara. Ah, eu vejo aí. Boa, laço. Boa. Não, não. Droga. Deu pra escutar o estalo. Jay, que que foi? Tire isso aí da minha cara, Cid. Pode ser o ligamento. Me dá a sua mão. Não. Eu consigo sozinho. Tá tudo fora do lugar. Cara, cê tem que ir no médico. Cê vai ficar bem, Jay. Ai, ai. Se for ligamento, ele não vai conseguir ir pro Campeonato Mundial. O que quer dizer que a gente também não vai pro Campeonato Mundial. Isso. Espera. É o que resta. O Jay é forte. Rompimento de ligamento cruzado? Ser forte não é a questão. Gente. De boa? Seis meses. Então já era pra gente. Que otimismo. Olha só, não tem nada a ver com otimismo, tá? Só com os fatos. Sem o Jay, a gente não tem chance de se classificar pro Campeonato Mundial. Este time tem contos fracos demais. Cê tem que parar com esse machismo. Tipo agora. Cê tá viajando. O problema não é ela ser mulher. O problema é que ela joga muito mal. Mano. Foi mal, Jay. Eu só não vejo como a gente pode conseguir sem você. Tá amarelando? Vou me proteger do fracasso. Partiu. O que que tá pegando, Jay? Eu tinha uma galera boa em Amsterdã. Cê tá me dizendo que eu vim parar numa canoa furada, é isso? Olha só, problemas acontecem. Relaxa. Relaxa? Você tá bichado e metade do time vazou. É mais que um problema, Mano. Isso é uma piada. Tchê. Tchê. Deixa disso, Mano. Tchê! Tchê! E aí, mais alguém? O quê? E perdeu o drama? Enfim. Vocês são o que eu posso chamar de família, então... Heavy? Tá me vendo e ir embora? Pra mim, deu. Pra mim, deu. Eu não aguento mais. Fala sério! Acabou. Eu vou ligar pro Kotaro e dizer que a gente não vai pra Tóquio. Para. Não. Não, eu tô aqui. A Cid também. Desisti por quê? Heavy. Agradeço que tá tentando fazer, mas... Não, não, não. O torneio de Tóquio é três contra três, né? E? Sem goleiro. Eu posso jogar na linha? Se a gente arrumar mais alguém, dá pra fechar um time. Será que o Kotaro não consegue alguém? É possível. E a gente faz o quê depois do torneio? Recomeçamos. Calma! A gente tá no Tóquio Tango League Invitational. Só demorou. Só demorou vinte horas pra chegar aqui. Vinte e seis. É a minha primeira vez no Japão. Dá pra dizer que eu tô meio pilhado. Beleza, tomara que o Kotaro tenha conseguido. E você ainda não viu nada. Beleza. Legal. Aproveitem aí. Essa é a Tango League Invitational. Então, galera. Tá aí o nosso querido bruxo com a Cid aproveitando, né? Os dois ali tem um relacionamento bem legal, né, mano? Eles são bem próximos. Será que vai rolar alguma coisa além disso? Não sabemos ainda, né, mano? Mas que eles tenham um relacionamento ali bem próximo é bem nítido, né, mano? Olha lá, ó. Tá ali o bruxo chamando ela. A Cid também não para de filmar. Olha o DJ aí, mano. DJ Gold Ball. Acabei de apelidar ele aí. Que isso, mano? DJ Boludo. A galera mandando aquele freestyle maravilhoso, né, mano? Sempre. Afinal, né, esse modo é bem pensado nisso, né, mano? Beleza. E aí, cadê teu parça cotário? Ele deve estar por aqui. Play, dá pra largar essa câmera? Será que dá pra sentar uma vez na vida e sossegar? Tá bom, DJ. Isso aqui é só marketing, tá ligado? Não sei. E olha o cara aí, mano. Chegando com toda a moral do mundo. O querido Kotaro aí, amigo do Jayzinho. Esse aí mandando um freestyle muito, muito, muito avançado, mano. O cara é brabo demais, ó. Que isso? Olha aí. O cara manja e muito da parada, mano. Tá aí sendo apresentado, né, o personagem pra gente. Que isso? Ô, louco. O cara é mito demais, mano. Tá doido. Beleza. Vamos lá. Eu apresento vocês. Bora. Fala aí, Kotaro. Bela entrada, hein, meu parça. Eu tô mais discreto esse ano. Ah, é? Esse é o meu irmão. Kotaro Tokura Tokuda. Ele tá nascendo do street há quase tanto tempo quanto eu. Eu não sou tão velho assim. Vai jogar? Ah, Kotaro Son, essa amuleta aqui não é só pelo estilo. Foi mal, meu amigo. Você vai voltar mais forte. Sempre volta. Valeu, pode crer. Mas e aí, quem você me arrumou? Tá falando sério comigo? Você avisou em cima. Olha aí, galera. Recrutamento. Vencer partidas permitirá que você recrute novos jogadores para o seu elenco. Asegure-se de conferir as qualidades, a posição preferida ou a quadra favorita de seus novos recrutas, pois isso pode afetar o entrosamento do time. Os jogadores recrutados mantêm suas qualidades e características físicas, mas perdem os itens equipados. Bora escolher, então, quem que a gente vai recrutar aí para o nosso time. Bom, esse daqui é o Kudo. Tá ali, sede em Tóquio. Não gostei muito da cara dele, não. Esse aqui é muito legal, assim, maluco. Meu Deus do céu, mano. Ixi. Olha o nome do cara. Ixi. Mas eu acho que eu vou optar pelo cara com o overall maior ali, porque, mano, não sei se isso vai influenciar muito ou não, mas eu acho que eu vou pegar aqui o Tamura. Então a gente vai de Tamura nessa escolha, beleza, mano? Espero que vocês gostem aí da nossa escolha. Todos eles têm sede em Tóquio, né? Acho que não muda isso. Então vamos de Tamura, mano. E agradece depois. O torneio já vai começar. Gambarou. Tá, beleza. É isso aí que tá no meu lugar? Ainda assim, é melhor do que o que você já tem. Ainda? Sério mesmo? Aqui não dá pra se esconder atrás das luvas. Beleza. O que é que você tá fazendo aqui, Peter? É Pete. E você sabe? Mal. Claro. Pode crer. Eu mandei mal. O que é que você tá fazendo aqui, Pete? Ganhando. É lógico. O que vocês não vão conseguir aqui, é claro. Eu poderia dizer boa sorte, mas... Já acabou? Por que ele não gosta de ser chamado de Peter? Peter Pena, sacou? Peter Pena. Peter Pena. E isso não era de propósito? Não. E esse foi o episódio de hoje, galera. Muito massa. Muito legal mesmo. Aparecendo aí o Pete aí no final, né? O Peter, ele que já tá aparecendo aí como um vilão da série, né, mano? Mas, enfim, o episódio foi muito massa. E no próximo episódio teremos aí, então, os desafios da Tango League. Então, mano, fiquem ligados. E se você não quer perder aí nenhum vídeo do canal, se inscreve, mano, porque isso ajuda muito mesmo a gente. Compartilha o vídeo com os amigos e deixa aquele like, porque tudo isso aí são três cliques e você dá uma moral enorme pro nosso trabalho, beleza? Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por tudo e até a próxima!